Fala galera, sejam bem-vindos ao Amiga Games, aqui é o Amiga Red trazendo mais um vídeo pra vocês de Santos e Lendas da Justiça E hoje eu vou trazer um vídeo, cara, do Tier List e do PvP Tinha muito tempo aí que eu não trazia vídeo, tava um pouco sem assunto, né, o jogo tá no evento do Shun aí, não tem muito o que dizer E esse evento vai durar bastante tempo aí, vai durar acho que nove dias ao todo Então enquanto isso a gente... eu não gosto de fazer vídeo sem relevância nenhuma, vocês estão ligados aí Bom, então vamos lá, antes da gente começar, vocês já estão ligados, cafezinho da manhã aí Pega agora mesmo o seu ovo mexido com salsicha e vambora pro vídeo Bom, lembrando que da última vez eu fiz uma lista do... do PvE A galera comentou, ah, tinha que tá tal personagem, tinha que tá tal... Aquela lista que eu fiz, galera, foi de acordo com a minha vivência no jogo, tá? Então essa lista aqui vai ser parecida Eu acho que eu tenho uma certa experiência pra falar aí, eu sou top 1 absoluto lá no meu server E eu já, né, usei bastante personagem aí, passei bastante fase, já enfrentei bastante inimigo Então a gente vai conseguir mostrar algumas coisas aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com os personagens SS Obviamente tem que ter eles, né? Seria o Saga, o Shaka O Saga, a gente vê muito o Saga upado Inclusive naquele modo lá que a gente passa bastante raiva Que a gente monta os times lá e perde Quem tem Saga ganha, né? Você já deve ter reparado isso aí, na maioria das vezes Vai ter um monte de gente falando assim, ah, eu enfrento um monte de Saga e... E ganho dele Eu também, cara, mas se o cara souber montar um time certinho, é muito difícil você ganhar O Saga é um divisor de águas aí, ele é diferencial O Shaka nem se fala, ele nem aparece naquele modo, eu acho ele muito mais apelo do que o Saga Mas o Shaka, cara, eu não sei o que que rola Porque assim, o cara tem que ser muito whale pra poder ter um Shaka bom, utilizável O meu Shaka tem uma estrela amarela só, pra vocês terem ideia O meu Shaka tá seis estrelas E nem no late game os caras não usam Você não vê ninguém no chinês usando Shaka Apesar dele ser bom Eu não sei o que que rola, não Pode ser que ele seja, assim, um personagem que você não consiga pegar no jogo Só consiga pegar mesmo com VIP E aí pra você ter utilizável, você teria que ser, sei lá, VIP 18 Pra ele tá platino, não sei Mas pode ser, né? Outro cara aqui que com certeza merece entrar aqui no SS É o Máscara da Morte Galera, ele, quando ele tá upado Ah, outra coisa também, vou deixar uma ressalva aqui Essa tier list é considerando os personagens upados, tá? Você vai pegar o personagem no início do jogo lá E você vai falar, ah, esse cara é bom Por que que ele tá aí nessa posição e tal? Mas depois ele não vai ficar tão bom, né? Quando tiver upado Mas tem cara que já não é tão bom Mas que quando tá upado ele fica absurdo O Máscara da Morte, por exemplo Ele é bom desde o início Mas no início ele não é tão apelo Ele, quando ele tá upado, cara Ele usa aquela fumacinha lá Que ela impede os caras de usar skill Aquilo é muito chato Aquilo trava a Mu Trava a Iora Trava todo mundo de ficar usando skill Quando o cara vai usar skill Ele dá uma travada E não consegue usar E cancela E tipo assim, não trava Pra ele conseguir usar depois Tipo, o Mu vai usar o escudo Aí ele dá aquela travadinha Depois que acabou a travadinha Ele usa o escudo Não Ele perdeu o escudo Ele vai ter que esperar Todo o cooldown de novo Pra poder usar o escudo de novo Isso é um inferno Sem falar Que o Máscara da Morte Quando ele tá upado Ele absorve o chakra de todo mundo, né? O cosmo, quer dizer Chakra de Naruto Ele absorve o cosmo de todo mundo Quando os caras vão morrendo E ele vai lutando, lutando, lutando Então é um inferno esse bicho Ó Quem mais merece ficar aqui No SS, cara Vamos ver, hein Vamos ver Ó, eu vou colocar aqui Mas considerando o late game Tá Eu vou colocar o Camus Porque Cara, o Camus congelar Todo mundo por 4 ou 5 segundos Se eu me engano é isso que eu li Faz muita diferença Mas muita diferença Tanto que assim As vezes que eu consigo ganhar Dos caras que pegam saga Naquele outro modo lá É quando eu pego o Camus E ele congela E aí, ó Quando o cara congela Dá tempo do meu Mu, por exemplo Usar escudo, né? Dá tempo dos caras Usar as skills que eles precisam Porque no início do jogo Você usar a primeira skill É muito importante Tem personagem, por exemplo Que quando usa a primeira skill Já praticamente garante a vitória ali Que é o caso do Mu, né? Dá tempo do Sagitário Já esturnar um carinha de trás Então você imagina O Camus congela alguém O Sagitário já vai lá E já Assim que o cara Saiu do congelamento O Sagitário já estuna Com a flechada Tá? Então faz muita diferença Isso aí Vamos ver se tem mais alguém Que merece ficar no SS Muita gente Deve estar falando aí Pra colocar o Sagitário Mas Na minha opinião Sagitário é S Beleza? Minha opinião Então aqui Acho que eu vou colocar O Shum também Como suporte Por ele ser utilizado No late game E por ele Combar muito Com muitos times Né? A gente não viu muito Do Shum ainda Mas assim O meu tá 9 estrelas E eu coloquei ele Pra testar lá Eu achei ele bem bom Bem bacana mesmo Então vou colocar o Shum Aqui também como SS Porque ele é um suporte Imprescindível Que ele dá escudo Ele paralisa os caras Aumenta o ataque Do seu time Ele é bem completo Né? Diminui o acerto Do time inimigo Enfim Ele faz um bocado De coisa aí Beleza? Então agora nós vamos Pros personagens S Aí com certeza Já entra O Aiolos Tá? Porque o Aiolos Não é SS Na minha opinião Porque o Aiolos Cara Na hora que a partida É uma partida Muito equilibrada Se você for olhar Ele é bem papel Então assim Ah o Máscara da Morte Também é papel e tal É mas o Máscara da Morte Tem uns mecanismos Que faz ele Sobreviver Entendeu? Ele vai travando Os caras ali E os caras Não conseguem Ultar e tal Atrasa um pouco O jogo dos caras Faz ele sobreviver Mais tempo O Aiolos Ele tem também Umas skills lá Pra poder Né? Não tomar tanto dano Principalmente se você tiver Junto com a Atena e tudo Mas Tem vez cara Que ele não faz nada E tem vez Que você precisa Que o ult dele Saia E aquele um segundo Que ele fica ali Acumulando a flechada Ali pra poder soltar E acontece muita coisa Com ele Ele é interrompido E tal Mas Ele Pra mim ele é uma divisa Do S pro SS Ele é quase um SS Tá bom? Seria um S mais Vamos dizer assim É a minha opinião Se você Não concorda Tudo bem Deixa aí nos comentários O que vocês acham Agora Outro personagem Pra mim Que com certeza Tem que estar aqui É o Mu Beleza? O Mu Imprescindível No PVP Mu e Astéreon Tá? Os melhores suportes Do jogo Pra mim Porque o Mu Quando ele tá upado Aquele escudo dele De 8 segundos É muito absurdo Muito absurdo Porque quando ele Acaba o escudo Já quase zerou O cooldown dele Ele praticamente Usa o escudo De novo Quando acaba Então você fica Meio que tendo Escudo infinito Se você tem um Camus upado ali E dá tempo Do Mu Usar seu primeiro escudo A chance De seu time Ganhar é muito grande Porque você Absorver 50% Do dano do cara ali Né? Parece que o time Que tá ali dentro Do escudo Ainda fica imune A alguns efeitos Se eu não me engano E ficar recuperando HP Ele é muito apelo Muito apelo O Astéreon Não precisa nem falar Eu já fiz um review Sobre ele aí Tá? Então vamos ver Se tem mais algum Personagem em S aqui Cara Eu vou dizer Que é a Marim Tá? Marim e Aldebaran Dois frontes Porque a Marim Ômega Cara eu peguei Uma Marim ontem O meu time Tava muito forte E assim A Marim Aguentou Um minuto O meu time Tava os 5 vivos Ela ficou um minuto Tomando porrada Do meus 5 Do meus 5 Personagens do time Pra ela morrer Eu achei que Ia acabar o tempo Entendeu? Ela ficou lá Esquivando e batendo Esquivando e batendo Ela lutava E enche HP Eu falei Caraca velho Essa mulher upada É muito absurda Eu vou upar a minha Inclusive Eu acho que ela é um personagem Muito interessante E a minha futuramente Aí vai ser upada Beleza? Mais algum personagem Esse? Eu posso colocar aqui No PVP Principalmente no início Tá? Mais pra frente Nem tanto Mas o O Astério não Caramba O Sirius Beleza? Não cabe mais ninguém Que não cabe Ah cara Tá Então beleza O Sirius por quê? O Sirius velho Até Chegar no nível ali Que tá todo mundo platinado Ele faz muita diferença Quando já tá todo mundo Dupado Ele não tá fazendo Tanta diferença não Tô percebendo que no meu time Ele é o mais fácil De ser substituído agora Mas até assim Uma semana atrás Ele era imprescindível No meu time Se eu tivesse sem ele No time Eu perderia Tá? De tão apelo que ele é Posso colocar aqui também O Aioria Porque ele é um DPS Bem completo Cara O Aioria é muito completo Ele tem escudo Ele se autocura Ele causa muito dano Então pra mim Ele também é um personagem S Ele carrega meu time No PVP Inclusive eu cheguei na fase 22 No PVE Por causa dele Então como ele é bom Tanto em um quanto o outro Eu vou colocar ele aqui também Beleza? Bom Acho que Do S Seria só esses aí Então vamos passar pro A Eu sei que muita gente Vai falar que o Mist Deveria ser S Mas pra mim o Mist É um A+. Tá? Ele não é tão tanque assim Pra ficar na frente Talvez ele na backline Seja útil Se você tiver um afronte legal Porque ele precisa dar o escudo Pra ele poder ser útil Aqueles dois fracãozinhos Que ele joga ali Ajuda bastante tudo Mas Você vê que ele Toma muita porrada E ele Sei lá O HP dele Pesar dele ter a defesa Mais alta do jogo Não sei porque O HP dele vai muito rápido Talvez por ele ser suporte Eu acho que se o Mist Fosse um tanque Ele seria um tanque Extremamente absurdo Mas como suporte Eu deixo ele como A+. Beleza? Então eu vou colocar aqui O Moses Como A também O Doku Aqui o A vai ser praticamente Os tanques O Arget também é A Mas o Arget eu achei Bem early game Tá cara? Não achei ele Tão bom assim Late game Daqui pra cá Só bronze Então vamos lá Quem mais a gente pode colocar Aqui o Miro Porque o Miro Ele precisa sobreviver Pra poder funcionar direito Mas se ele sobreviver Ele causa muito dano Mas antes do Miro Tem o Afrodite Então o Afrodite Pra mim É melhor que o Miro Beleza? O Afrodite é bem completo Mas o Afrodite É extremamente papel Ele é tipo Camus de Aquário Assim Então uma porrada Fih Já era Né? Então vamos ver Quem mais aqui A Tets Entra como A também Beleza? Porque ela é bem útil Em algumas formações Eu vou colocar o Shura Também Personagens bons Talvez o Argol O Argol Eu não vou colocar ele como A Porque eu acho ele muito situacional Cara Se ele funcionasse A porcentagem dele Fosse maior Beleza Mas ele Quando ele funciona Ele é top Mas quando ele não funciona Ele não faz nada Tá? Nada, nada, nada Então acho que é isso O resto aqui é B Pra baixo Não vamos ser injusto aqui Porque tem alguns personagens Que eu ainda não testei Tá? Por exemplo O Babel Eu não testei ele assim Extremamente upado Mas ele tem muito potencial Que é esse carinha aqui Né? E também o Dante Que é um personagem interessante Que eu queria fazer um time de fogo Pra poder testar O Dio de Mosca Cara Dio de Mosca Sei lá Ele tem muito potencial também Porque ele vai no cara Que tem pouco HP Né? Mas assim Como ele é muito papel A maioria dos personagens De vento são papel Ele fica aqui Abaixo do A Pra mim Na minha opinião Seria um B+, Pelo menos até Eu ter ele extremamente upado Pra poder testar E montar um combo legal com ele Beleza? Bom, então é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você concorda Eu discordo Deixe aí nos comentários Por hoje é isso aí galera Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau